Cortes da live, não teve introdução Alexandre Maria Bora ver direitinho Shonen Shonen é um dos maiores gêneros de anime Necessariamente não seja, é um gênero propriamente dito Já que se traduzimos diretamente do japonês o termo shonen Encontraremos a palavra menino O que significa que ele é apenas uma forma de classificar e dividir um grupo demográfico Com maiores probabilidades de consumir os mangás das editoras japonesas Embora o shonen seja tecnicamente voltado para meninos Com a popularização dos animes Uma grande quantidade de pessoas fora dessa bolha também passaram a consumir esse tipo de anime Tornando quase inútil qualquer tentativa de diferenciá-los Por exemplo, qual desses dois animes aqui você acha que é um shonen? Se a sua resposta for um anime que está com um poderzinho aparecendo Você está errado, porque o shonen na verdade é esse aqui Então usar o termo shonen como gênero pode parecer um pouco confuso para descrever os animes Mas obviamente os otakus ainda usam essa palavra para se referirem ao gênero Então, para você não ficar muito perdido Eu categorizei os tipos de gêneros shonen para você compreender o que cada um deles significa Os Beno Shonen Este é um gênero hypado que consiste no anime focar muito ou dar muita ênfase nas batalhas Geralmente com habilidades sobre-humanas como a Madre Academia ou o Naruto O primeiro Beno Shonen de muitas pessoas que provavelmente popularizou o gênero é o Dragon Ball Óbvio que existem outros animes shonen antes desses Mas provavelmente o Dragon Ball é o mais reconhecido pela grande massa do público Os Dark Shones Um subgênero em ascensão onde o principal diferencial se dá nos temas mais profundos que são abordados Com uma maior atenção ao psicológico É muito normal os animes que focam nessa subcategoria apresentarem o excesso de conteúdos chocantes nas suas histórias Alguns exemplos mais novos disso são Chansalmen e Jujutsu Kaisen Mas também temos animes mais antigos como Devilman Que é um shonen e tem conteúdo chocantes até demais Shoujo é outro termo demográfico e não necessariamente um gênero Traduzindo do Nihongo teremos a palavra menina Ou seja, os animes shoujo são mais frequentemente direcionados a meninas mais jovens Os temas das suas obras tendem a ser romances ou dramas Mas existe um grande subcategoria É tipo as paradas que alguns dos bededos aqui estão me pedindo pra assistir os animes de romance Tá ligado? E eu tô gostando Subgênero que surgiu do shoujo O gênero das garotas mágicas O pique dos subgêneros Mas não quer dizer que eu sou uma menina, caraca Eu sou um homem macho pra caraca Cheio de testosterona, tá ligado, meu parceiro? Eu posso gostar de romance também nessa merda, caraca Romance na veia, merda Aham Neles nós temos meninas que se transformam em super heroínas com poderes mágicos Um dos primeiros exemplos de anime shoujo é a Marmelada Boy Já o primeiro que é tecnicamente um anime de garota mágica é a Sailor Moon No entanto, vale ressaltar que nem todos os animes de garotas mágicas são shoujo Novamente, shoujo é um nome dado ao grupo demográfico e não definidor de gênero Outros animes shoujo inclui Sakura Cardcaptors e o velho Fruits Basket Mas para ser sincero, eu nunca fui um grande fã de shoujo de romance A minha pira mesmo era em Sailor Moon e Sakura Já que eu quando era criança via muito esse tipo de anime e me amarrava É, eu também via muito Sailor Moon torcendo para que a saia... Eu já falei sobre isso, né? Você já sabe, né? Por que a saia nunca levantava? Que droga Como eu não assisto muito o shoujo, eu não sou muito qualificado para falar sobre essa categoria Assim como o shounen, o seinen não é um gênero, e sim um grupo demográfico Ele, traduzindo diretamente do japonês, significa adultos Para ser mais específico, jovens adultos Uma maneira fácil de saber se uma obra é seinen É você ver em qual revista ela está sendo publicada Mesmo que esse gênero seja muito menos reconhecido pela maioria do grande público casual de anime Suas histórias lidam com temas mais sombrinhos, sérios e políticos Exemplos disso são vilã de saga Onde os temas de vingança, de escravidão e autoconhecimento são prominentes Jousei é outro gênero demográfico nichado para mulheres mais velhas O que significa que a maioria dos animes jousei são diretamente esparas De onde esse cara tirou essa imagem dessa coisa Rapaz Mulheres adultas No entanto, como o shounen e o seinen Os limites entre o shoujo e o jousei são muito confusos Um exemplo disso é a obra Nana, ou Naná Que muitos podem considerar um jousei Mas Nana é na verdade um anime shoujo Já que o seu mangá foi publicado em uma revista shoujo Dito isso, eu não sou um grande apreciador de anime jousei Então eu não posso de maneira alguma recomendar alguma obra desse tipo para vocês Mecha, ou Mecha, é um dos subgêneros mais antigos da indústria E seus animes se tratam de robôs gigantes Um grande motivo pelo qual ele se tornou tão popular são os brinquedos que eram comercializados para os cidadãos japoneses Mas Gundam popularizou o gênero, trazendo um número enorme de fãs de outras nações E falando em Gundam, ele é um dos animes que mais contém temporadas e animes spin-offs, cara Sério, ele desde 79 continua tendo anime, cara Eu recomendo pra cacete esse anime para vocês Eu já vi esse anime aí na época que passava... Era a Band, se eu não me engano Que tinha aquele programa com aquela menina da... A Kira ou Kira? Eu esqueci o nome Mas eu sei que tinha um momento desses que passava esse anime, tá ligado? E eu achava mó da hora, meu irmão Geralmente assim, esses animes... Tipo Evangelion, por exemplo Cara, se você for me perguntar sobre a história Caraca, o meu filho chegou aqui e eu nem vi, mano Olha só, esse garoto chegou igual um ninja Que fofinho Bom, voltando ao que eu tava falando aqui Se vocês forem me perguntar exatamente a história legal Tipo desmiuçar, tintim por tintim da história de Evangelion Neo-Genesis Evangelion Eu mal vou saber explicar muita coisa Porque eu ia muito mais pra ver a luta lá dos robôzão, tá ligado? Que eu achava mó da hora Acha até hoje, tá ligado? E o X de cara é um merda Mesmo que essa categoria seja amplamente popular Devido a seus fãs fervorosos Não, não é, não é Como reconstrói em gamplas, sua popularidade definitivamente diminuiu na última década E muitos dos animes que antes tinham histórias muito bem desenvolvidas com tons mais filosóficos Viram um amantuado de fãservices chechelento Se você quiser mesmo, boas recomendações de obras mecha Eu recomendaria você assistir os animes mais antigos Que até hoje possuem uma ótima animação É bom deixar claro aqui que ainda existem bons animes mecha Sai-fi é um gênero de anime com forte ênfase no uso da tecnologia ou elementos futuristas E é significativamente diferente da ficção ocidental A ficção científica costumava ser um gênero muito popular em animes no fim do século passado Com o entanto, a era de ouro da ficção científica nos animes já passou O que significa que muitos fãs que iniciam hoje no mundo da animação japonesa Não olham com bons olhos para os novos animes que saem Na verdade, eles nem veem anime sci-fi pra ser bem sincero Mas também, olha essa merda né Menor Se compararmos com Ghost in the Shell, Cowboy B-Pop, Akira, Evangelion, Lem, Trigun e Alita Os de hoje em dia, mesmo com toda tecnologia, não chegam nem perto Seja pela falta de investimento ou de ambição É importante notar que mesmo que... Não cara, mas assim O impressionante é que esses animes mais antigos Eles tinham um nível de fluidez Que a gente não consegue ver nos animes de hoje E animes simples, tá? Eu dei o exemplo aqui do Neo Gênesis Evangelico Alguém perguntou aí se é um anime pré-evangélico Pelo amor de Deus, né? Não tem nada a ver Embora contém alguns símbolos ou algumas falas dessa parte do cristianismo, por assim dizer Mas não tem nada de bíblico ali, tá ligado? É literalmente só baixaria, muitas das vezes, e porradaria de robô Que é a parte do robô, a porradaria é da hora, tá? Tirando a parte da baixaria, tá ligado? Eu via pelas lutas, eu via pelas lutas, enfim Sim Mas tipo, o nível de fluidez dos animes dessa época O Evangelho é um exemplo do que eu vou falar agora É um anime antigo, de certa forma Mano, você fica tipo, caraca, meu irmão Como é que os caras não conseguem fazer isso hoje? Há exemplos, por exemplo, de um anímico até curto Até hoje Vou falar dois, que são de luta, no caso, né? Ou seria o Shonen, no caso Mas enfim Que é, no caso, o Baki e o... Como é que é o nome daquele? É Kengan Ashura Acho que é assim que fala Meu irmão, tem uns momentos que aparecem uns 3D Muito, mas muito cagado A primeira temporada de Baki, então, é ridícula Na parte que eles colocam lá Os caras, às vezes, lutando em 3D E isso, hoje, assim Vamos botar pra 2016 pra cá, se eu não me engano Eu não lembro agora quando o Baki veio Não sei se foi 2018, eu não lembro agora Enfim Aí tu vai pra um anime de 1990 Caraca, o nível de detalhe Da tecnologia do robô brigando Caraca, meu irmão É surreal, tá ligado? Parece que os caras perderam aquele zelo Pra fazer... Eu sei que, tipo, também é demorado pra caraca Tá ligado? Pra fazer esse tipo de coisa Mas, mano Você compara com hoje, realmente, muitas obras aí Não chegam aos pés das antigas, na moral E aí o Buu Aí vai falar Ok, Buu, meu Sou mesmo Não tô nem isso Como que o gênero esteja em queda Isso não quer dizer que ainda não existam Alguns bons animes Um ótimo exemplo disso É o próprio cyberpunk É de Run e se vive Que além de ter uma ótica moderna Dos mundos sci-fi Apresenta uma belíssima e rica animação Slice of life Ou vida cotidiana Traduzindo de uma forma mais coerente Não é, Google? Fatia de vida Tem como ideia geral Que o nome quer indicar Capturar o cotidiano de alguém Geralmente, esse gênero É caracterizado por um ritmo muito mais lento Com mais ênfase no que consideramos Experiências mundanas Algumas pessoas pensam Que essas histórias curtas Não tem nenhum desenvolvimento Acontecendo ao longo da série Mas isso Não é necessariamente verdade Algumas obras Aproveitam a brecha que esse gênero tem Para mostrar de forma gradual Algumas evoluções nos seus personagens O exemplo mais claro disso É a história que influenciou essa categoria O Azumanga Dayou Que explora de uma maneira perfeita Os valores da amizade E compartilha sua visão De como o fim de algo Não quer dizer Que as experiências que você acumulou Não tenham te moldado O gênero combina elementos de comédia Drama Ou até mesmo romance Os animes de Slice of Life Da atualidade Que eu recomendo São Dragon Maid De Kobayashi E O Marakamon Animes de comédia Tem como objetivo Fazer você rir Mas geralmente Dependendo do anime Ele não te faz rir Mas é importante lembrar Que como espectadores Perdemos muito dos contextos Quando um anime é traduzido Ainda mais Com essa legenda porca Da Crunchyroll Que não faz o mínimo esforço De explicar a piada Coisas que Skange Dez anos atrás Já faziam Muitas das vezes O humor japonês Depende fortemente Do jogo de palavras Para que sua comédia funcione É tipo a piada do Fish Ball E Cat Falado rápido Tá ligado Isso é uma coisa Que só o público brasileiro Vai achar graça Por conta disso Muitos desses animes Acabam passando por despercebido Outra reclamação Que eu vejo muito Na bolha otaku Sobre o gênero É que ele depende Fortemente De uma única piada Para fazer graça Mas isso nem sempre É algo ruim Um ótimo exemplo De um anime Que foca apenas Em uma única piada É One Punch Man Existem também Outras comédias Mais extrapoladas Como Granblue Ou Niche Joy Que não depende De uma única piada Mas essas São apenas exceções Do gênero Romance É outro gênero Controverso Porque muitas das vezes Os seus animes Levam muito tempo Para que realmente Aconteça algo Em seus relacionamentos Mas isso pode ser Atribuído A diferenças culturais Nos programas orientais O gênero romance Japonês Não é necessariamente Sobre o relacionamento Romântico De duas pessoas Mas sim Se a construção Do seu relacionamento Irá resistir Ao teste do tempo Por esse motivo Os animes de romance São frequentemente Sobre o seu relacionamento Vai acontecer Muitas pessoas Não gostam Que os animes de romance Demoram muito Para reunir os personagens Principais Ou Que usem clichês De que alguma pessoa Não viu a confissão O que Eu também acho Um pouco frustrante Mas não tem o que fazer Essa é a fórmula Japonesa De fazer romance Então se você busca Um anime de Se fosse a fórmula brasileira Eles já tinham Bastido o palmo ao contrário É verdade Romance que ainda demora um pouco Para desenvolver Mas não abusa dos clichês Dê uma olhada Em Kaguya Sama Ou Bunny Girl Que não é um romance Totalmente dito Agora Se você quer um anime de romance Mais parecido Com novelas e séries Deu uma olhada Em Insônia E Rorimia Embora eu ache O mangá das duas Mil vezes melhor Fantasia É um termo Extremamente abrangente Usado para se referir A qualquer história Com elementos místicos Isso significa Que podemos Implir histórias shones Como Hunter x Hunter Ou Black Clover Nesse gênero Porém Isso não quer dizer Que histórias voltadas Apenas aos elementos Fantásticos Não possam ser Obras de alto nível Um exemplo mais novo Disso É o anime de Freiren Que mesmo só focando Nessa categoria Entre alguns momentos Memoráveis Para os seus telespectadores Existe Eu fui assistir esse anime Eu não sei se na Netflix Tem cara Eu não lembro agora Que eu vi esse anime Não Mas eu cheguei a ver Os três primeiros episódios E particularmente Embora eu tenha achado Até bonito A estética do desenho Do desenho Do anime no caso Falar anime que é melhor Se não vai aparecer Os otaku fedidos aí Embora eu tenha achado A estética muito bonita Mas eu não achei Assim a graça De tipo Ah vou continuar vendo Eu vi que dropei Eu achei muito parado Tá ligado Embora Pareça ser até interessante Esse universo ali Mas eu particularmente Não dei chance Pode ser que eu dê Novamente essa chance Mas sei lá Eu ainda não tive Eu ainda não tive Coragem para retornar não Eu vi Eu acho que os três primeiros Foi os três primeiros Ou os dois primeiros episódios Eu sei que não vi tudo Tá ligado Mas é bonito É bonito Também uma parcela De mundos fantasiosos Com tons mais sérios E sombrios Como Claymore E Berserk Porém Fantasia não se limita A mundos medievais Já que Momentos históricos Japoneses Também possuem Criações Com esses elementos Exemplos disso Seriam o Demon Slayer E o Cabaneri Porém Eles são bem raros De aparecerem Já que esse gênero Bebe muito Dos trabalhos Do Tolkien Que para muitos É o pai Das histórias de fantasia Do mundo medieval Com sua maior criação Sendo o Senhor dos Anéis A fantasia Geralmente se inspira Em uma série de coisas E então Em certo sentido Você pode dizer Que a fantasia É um dos maiores gêneros De animes Como um todo Porém Se fosse recomendar Algum anime de fantasia Provavelmente Seria o Made in Base Já que ele tenta Criar um mundo Realmente diferente Os animes esportivos Junto com sci-fi São os gêneros Mais antigos E duradouros Da indústria Limpônicas Geralmente Eles retratam Uma equipe esportiva De uma escola Ou faculdade Numa jornada Até ganhar o nacional Se eu fosse apontar Uma obra Que foi o pontapé inicial Para esse gênero Eu colocaria Um pedestal Muito alto mesmo As séries Slam Dunk E Ashtano Jui O mangá de Slam Dunk Sozinho Aumentou a popularidade Do basquete Em todo o Japão Fora que Tem muitas coisas Icônicas Que acontecem no anime Que as pessoas Copiam até hoje E também Temos o nosso Queridíssimo Ashtano Jui Que sozinho Consegue ser amplamente Reverenciado Em várias obras Todas as duas São amplamente Bem conceituadas E mencionadas Até os dias de hoje Mas é bom Fizar E ver Para os vistos Nesse vídeo São animes Mais realistas É importante notar Que existe também Animes esportivos Mais realistas Onde os personagens Beiram a linha Do inacreditável Se você quiser Um bom anime moderno Onde os personagens São praticamente Sobre-humanos Eu recomendaria O Blue Lock Embora eu ache O mangá melhor Pessoalmente Echi É uma gíria Da língua japonesa Que tem mais de um significado Podendo ter contextos Diferentes Dependendo da situação Assim como ele pode ser Um adjetivo Que significa Lividinoso Safado Travesso Ele também pode ser Um verbo Que significa Fazer coito Enfim Echi como um gênero É caracterizado Por momentos Hipersexualizados Em um programa Muitas vezes Apelidados como Fanservice Onde a trama Se inclina Para momentos Onde seus personagens Ficam em determinadas Posições Bem sugestivas Embora exista Obras que não são Echis Mas possuem Um pouco de fanservice Ou usam ele De maneira recreativa Como Fire Force Quando um anime Regularmente mostra Essas cenas Aos seus telespectadores Ou coloca ênfase Nos temas sexuais Ele aí sim Se qualifica Como um et Alguns dos etes Modernos Mais conhecidos São DxD Mamao No Game No Life E Moshoku Tensei O gênero musical De animes É um pouco interessante Já que enquanto No ocidente Nós associamos O gênero musical A músicas Onde os personagens Cantam e dançam Por qualquer coisa Literalmente Como nos filmes Da Disney Que é uma aspiração Clara na Broadway Os animes Seguem um caminho Diferente Para ser mais franco Existem poucos animes Que são musicais De verdade O que provavelmente É uma diferença De cultura Quando a música É usada em um anime É porque o foco Do anime Está na música em si E não em alguma mensagem Oculta Como nos filmes Da Disney Então é melhor Pensar na música Como um gênero Como um esporte Onde os personagens principais Geralmente estão envolvidos Na produção da música Animes populares Do gênero Inclui Love Love Que deu uma nova tendência A animes de idol Keon Que popularizou enormemente Slice of Life Junto do gênero musical E se você é como eu Que não curte muito anime musical E quer alguma coisa Diferente de Keon E de Love Love Temos Boch The Rock É... Hentai Assim como Wait É apenas uma expressão Que tem outro significado Nas terras nimpônicas Sendo utilizada Para descrever Pessoas pervertidas Ou Conteúdo sexual Muito extremo Na terra do sol nascente O termo mais utilizado Para se referir a essa mídia São as palavras Ero Ou sendi Diferente de todos os gêneros Listados nesse vídeo Essa é de longe A categoria que mais Possui subgêneros Nos animes Já que ela tem Praticamente A qualquer fetiche Que o ser humano Pode ter Até os mais repugnantes E falando na palavra Hentai É bem provável Que essa expressão Ficou muito popular Aqui no ocidente Por conta do 4chan O que acabou Na construção cultural Da maneira errada De se referir a esse gênero De certa forma Essa categoria É muito mal vista Pelos fãs de animes Já que Muitas das suas obras São exemplos claros De peças mal animadas Com rape gratuito Mas mesmo que Muitas pessoas acham Que os animes Rentais Sejam um sucesso Comercial Na realidade São muitas poucas obras Que realmente Conseguem pagar Suas produções Animes como Boco no Pico Overflow Aquele da Vampira Lá São alguns exemplos De obras Que furam a bola São amplamente conhecidas Provavelmente É o gênero com o fandom Mais odiado Da indústria As fujushis Principalmente As fujushis Pequenas Essas são as piores Resumindo Boys Love Ou Yaoi São basicamente Obras Onde o foco principal São na demonstração Do relacionamento De homens bonitos Em situações Que eles precisam Provar o seu amor O gênero Sempre mistura Elementos de romance Drama E as vezes Psicológicos Para criar histórias Mais intrigantes E molhadas Para as pequenas garotas Que assistem Essa porra Eu sinceramente Nunca vi nenhum anime BL em si E desculpa aí Se eu tô sendo muito Filha da mãe Com o pessoal Que assiste esse anime Tá? Eu não tenho nada contra Até porque Eu já consumi alguns animes Voltados para o público feminino Como Free Banana Fish E Caracol Essa aí Que eu esqueci o nome agora Porém rapaziada Eu não sou uma pessoa Mais indicada Para recomendar um anime BL Até porque Eu nunca consumi um anime Nesse estilo Então caso você Seja um fã de BL E esteja assistindo esse vídeo Me desculpa Se eu fui muito Filha da mãe Com o seu gênero E por favor Deixe um anime aí Que você acha Que seria bom o suficiente Para ser recomendado Beleza? Eu espero que você Tenha gostado desse vídeo Relembrando no máximo Que esse vídeo Foi totalmente baseado Num vídeo gringo Do Arquiendo Então caso você Entenda em inglês Tá? Desculpa aí por isso Sempre é bom passar No vídeo dele Já que ele tem uma opinião Sobre os gêneros Diferentes da minha Outro ponto Que é bom deixar claro aqui É que eu comecei a ver anime Há pouco menos de 4 anos Cara Então eu não conheço Todos os gêneros Então caso você Ache pertinente Falar sobre algum tópico Que faltou nesse vídeo Ou sobre algum gênero Que eu não me aprofundei Tanto assim Deixe sua opinião Aqui nos comentários Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Com esse vídeo Até o final do ano Porque provavelmente Eu não vou fazer Mais tanto vídeo assim Bom, tá aí gente Esse daí foi o vídeo aí Do amigo aqui Que eu não conheço O tal do Apreciador Deixa eu botar aqui Né É Bom, vou dar Uma inscrição pra ele E um likeão também Pra apoiar o trabalho Do amigo aí Gostei Gostei Para um caramba Tá ligado Muito brabo E Né Né Bom Vocês sabem qual é o tipo De anime que eu curto Né Ultimamente eu tô vendo até Muito anime de romance Porque a galera também Estou patrocinando também Pra ver Então meio que tô pegando Um certo gosto também Por esse tipo de anime Desde que tipo Ele não seja aquela coisa Muito arrastada Tá ligado Quando é uma parada Muito arrastada Eu até vejo Acho assim Às vezes fico até com sono Sendo bem honesto Mas Tem sido animes Que até São animes bons Porque são mais pé no chão Por assim dizer Mas eu Confesso que eu gosto Mais daqueles que tem Muita comédia Tá ligado Na parte de romance Mas o que eu geralmente Curto pra caraca mesmo É show name Tá ligado Porradaria Estancada Tá ligado Aquela parada de tipo Tu dá um soco Na cara do cara E a cara dele Vira do avesso Pro outro lado É mais ou menos assim Tá ligado É basicamente Mas enfim Eu tenho os gêneros Que eu gosto Charlotte te mandou Cem reais Tá liberado Recomendar anime Que xia que É É Tá Tá sim Bom gente É Bota nos comentários aí Qual gênero que vocês curtem Tá ligado E bom Eu vou ficando por aqui Vou deixar o link desse vídeo aí na descrição Muito obrigado Até a próxima E nos vemos em breve Valeu Alexandre o homem que resistiu Aos problemas da vida Não se deixou cair Hoje ele brilha em luz própria Com respeito amigos e família E aí E aí